Ele não presta, abre teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia E aí, DJLB? E aí, MKG? E aí, Xô, né? A culpa não é minha Se cê não quer me escutar E aí, DJLB? 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 E aí, DJLB E não presta abrir teu olho